A CIDADE NO BRASIL 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 EJA A CIDADE NO BRASIL 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 O BAMBUS Há muito tempo Tinha conhecimento Mas como eu acho que A grande maioria como uma coisa alternativa. Pois bem, nós queremos tirá-los de alternativa e passar ao útil e necessário. É uma matéria-prima vastamente conhecida e empregada em várias partes do planeta, inclusive aqui no Brasil. Mesmo antes da chegada dos nossos descobridores, os índios já usavam. Ainda hoje o bambu é tido como uma alternativa, seja uma decoração, artesanato, já em alguma escala na construção civil. Porém, essa condição de alternativa pode ser evoluída até o alternativo a última. Sua utilidade está intimamente ligada ao potencial de sustentabilidade, seja pelas características de matéria-prima, como o aço, o bambu verde, do aço verde, o bambu. Porém, no Brasil, apesar de aqui existir a maior floresta contínua do mundo, ele ainda é marginalizado ou desconsiderado por grande parte dos profissionais. Alguns deles podem ser vocês que estão aqui e podem mudar o rumo dos negócios na indústria da construção, além de atender a crescente demanda por habitações e obras sustentáveis. Eu acho que quem está no ramo está percebendo essa demanda recrescendo. Cada dia mais as pessoas estão buscando por habitações sustentáveis, por materiais alternativos. O bambu, na minha opinião, por que o bambu é marginalizado? Pela grande abundância de madeira que o nosso país tem. Então, sempre foi considerado uma coisa para serviços menores, fazer uma cerca, nunca foi realmente utilizado. Enquanto que em outros países ele é responsável por muita coisa bem interessante, inclusive, especificamente na construção civil. Mas por que isso? A falta de conhecimento, de divulgação, técnicas de sua utilização. Na China, o bambu é responsável por grande parte do PIB do país. Países como a Colômbia, Chile, México utilizam o bambu em larga escala na construção civil. Portanto, o bambu não é uma matéria-prima inovadora, pois existe há milênios e a inovação para nós vem da forma de como podemos estar usando esse recurso. Barato e abundante. O projeto Bambu é a proposta para a transformação de útil ao necessário, com foco em estimular a cadeia produtiva, dando capacitação, propondo o modelo organizacional, através das APLs, que é o modelo que o próprio governo propõe, para grandes produtivos locais. Voltando a viabilizar o desenvolvimento, capaz de reduzir custos e impactos ambientais. Todo esse esforço e iniciativa já é respaldado em leis e intenções por parte do governo federal. A lei 12.484 é uma lei específica, foi promulgada agora em 11 de outubro de 2011, que trata exatamente do manejo sustentável do bambu, e que é a intenção do governo federal de transformar essa matéria-prima em uma matéria-prima de conta do país. Por isso, a viagem da Dilma à China, aquelas parcerias, tudo isso está envolvendo, está respaldado nessa lei 12.484. Eu tenho aqui, depois, se vocês quiserem, uma resposta. Para viabilizar nossa proposta, é necessário, a nível local, o interesse. Ou seja, os senhores têm o interesse de estar desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Todos os entes, a universidade, os centros de pesquisa, a sociedade empresarial, para isso, nós elaboramos alguns cronogramas. Esses cronogramas contemplam a fase de pesquisa, a fase de contatos, e a fase de apresentações que nós entramos agora. Eu acho fundamental, e tinha solicitado o Tomás, essa apresentação para os senhores, porque eu acredito que, para a gente realizar alguma coisa nesse sentido, só se realmente cada um de vocês plantarem o bambu no coração de vocês. que eu digo com toda certeza, é alguma coisa apaixonante. A hora que vocês começam a ter contato com as potencialidades dessa planta, com a facilidade de produção, com a facilidade de uso, qualquer um que conhece o estado da arte fora do Brasil, na Constituição Civil, na China, vai perceber que lá o bambu está sendo usado desde a escora, dos andames, da caixaria, da estrutura. representando um grande componente das literárias. Fora, isso eu estou me focando só nas questões da Constituição Civil. Ele é um produto que ele traz uma gama de aplicações fantásticas, mais de dois mil usos registrados pelo bambu. Então, para isso, a gente está desenvolvemos esse projeto, que contempla toda a cadeia produtiva, propõe um modelo organizacional de como desenvolver esse projeto, através da associação, da participação social, universitária, e a todos os andames realmente participando. Junto a isso, também desenvolvemos alguns, dentro dos nossos sites, o YouTube, o Facebook, alguns grupos que falam especificamente sobre essa questão. Bom, mas eu vou deixar o endereço para os senhores. Quem tem YouTube, pode acessar o canal ECO TV, por causa do exército, onde tem bambu, o país de bambu. Ali, a gente fez uma coletânea de diversos vídeos e materiais, mostrando essa questão. No Facebook, a gente criou um grupo específico do bambu, também no Facebook ECO TV. Ali, a gente tem feito uma contimação desse estudo da arte. Ali, a gente tem encontrado todo dia uma publicação de alguém lá da Indonésia, do México, do Peru, da Colômbia, aqui no Brasil, com artigos e novidades a respeito do bambu. Então, ali, a gente encontra bicicleta de bambu, cesta de bambu, decoração, diversos modelos de estruturas construtivas. Uma variedade bastante grande que está sendo abastecida diariamente. Afora, o contato que a gente tem feito com diversos técnicos, diversos profissionais, que estão dedicados a essa questão, alguns há 20, 30 anos, aqui já no Brasil. Para ilustrar um pouquinho melhor como está a questão junto ao governo federal, recentemente eu tive contato com um holandês, um arquiteto holandês, que está recentemente no Brasil, veio se sediar aqui no Aeropapo, e a gente trocando algumas informações, chegamos à conclusão que os nossos projetos eram praticamente idênticos, tinham os mesmos objetivos. A pessoa que faz a tradução para o Daniel, inclusive, quando recebeu o meu material lá, disse, o Daniel está escrevendo em português, tamanha a coincidência de propósito. Pois bem, o Daniel está em contato direto com o governo federal, através do seu país, da Holanda, e duas semanas atrás, visto o curso da Holanda esteve no Brasil. Então, já existem recursos disponíveis e a intenção deles é criar o Instituto Bambu, com suporte da Mormai, aqui em Garopaba, com suporte da Mosso, que é uma indústria internacional, chinesa, que tem fábricas no mundo inteiro na questão do bambu. Fabricam vigas, se vocês quiserem, uma viga maciça de madeira, de bambu, tem esse material à disposição. A intenção minha com o projeto é tornar a nossa região um centro de referência nessa questão. Nós podemos perder o bonde da história como perdemos várias outras propostas que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Não só eu, mas muitos de vocês aqui que eu conheço, o Ney, pessoalmente, a gente cansou de trocar ideias a respeito dessa questão do desenvolvimento da região. Só que depende, único e exclusivamente da disponibilidade dos senhores realmente abraçarem essa questão e conhecerem a fundo. Com certeza vão se encantar, vão se apaixonar. Além das questões econômicas, financeiras, de inserção social, que isso vai permitir, a gente está procurando uma coisa que é revolucionária em termos de organização. um sistema organizacional que contemple realmente todo o tipo de pessoa. Faça a inclusão desde lá da zona rural até as pessoas que estão no centro da cidade. pela gama, pela diversidade de possibilidades que o bambu permite. Mas para isso precisa de uma organização. A gente precisa começar de uma ponta da vara até a outra. Desde organizar o plantio, a distribuição, até que chegue às suas mãos para poderem realmente estarem edificando o bambu. essa é a minha proposta. Eu fico à disposição. A gente não terminou o trabalho aqui, continua, como eu digo todos os dias, a gente está recebendo novas indicações. mas é isso. Muito obrigado. E Deus, paz e luz. Fernando, a gente está à disposição, nós temos profissionais de toda a cadeia produtiva, desde o agrônomo, né, passando por até o arquivéu, o engenheiro, que seja, né. Eu sou o engenheiro civil. O engenheiro civil. É, o engenheiro. Assim, o senhor tem, 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 tem bastante interesse para o senhor. Algo pouco a pouco a gente joga de material alternativo, assim, mas como não era muito trabalhado na região, também concordo com o tipo de que vai ser. Acho também que a gente tem uma cultura muito tradicionalista aqui na nossa região. O pessoal tem medo de mudar, de aceitar um povo diferente, mas já está mudando, já a gente já está trabalhando com uma coisa. Uma dificuldade que a gente sentiu já em especificação nesse tipo de projeto é com relação ao responsável técnico pela execução. A nossa pessoal aqui é muito amadora. A gente tenta, dá certo, não dá, como faz? Então, como que você está pensando em trabalhar essa questão do responsável técnico pela execução desse material? A primeira fase que eu acredito que seja necessária é a de qualificação, realmente. Eu penso que uma coisa primária seria se trazer, a própria área poderia estar trazendo algum tipo de qualificação nesse sentido. A gente, juntos, está buscando alguns nomes, referências nessa área. Mas eu acredito que é tudo baseado nisso, a capacitação dessas pessoas. Para isso, a gente está com um projeto dentro da Unisul, na GTEC, que é a Agência de Fomento de Inovação, assim como vamos atuar em todas as áreas da esfera pública na tentativa de levar esse processo como um processo que avance, de fato. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos perder a oportunidade, porque, com certeza, essa situação vai estourar no país. Ela vai vir com muita força. que a gente tenha essa oportunidade. Eu fiquei muito satisfeito em saber que aqui em Garoupaba, uma empresa do porte da Mormai, já se prontificou, já deu sinal verde para que venha ser um dos parceiros no processo. A sua pergunta é extremamente pertinente. Nós temos que trazer alguém que capacite essas pessoas. Deixa eu deixar o Tomás. ele deu a sugestão de a gente fazer uma parceria para a gente estar trazendo esse pessoal que já trabalha mais tempo, o pessoal de Garoupaba, de repente, estar fazendo uma palestra, alguma coisa, assim, para estar divulgando mais aqui. É uma sugestão que poderias enviar para a área, sites, endereços. A gente totalmente à disposição de todos os sócios para que a gente pudesse ter mais contato com eles. Totalmente à disposição dos senhores. Eu vou deixar os endereços, vou deixar, faz questão que realmente acessem e colaborem. Mas ainda bate na tecla de trazer pessoas para... que já são do lado, que já têm o conhecimento... Complementando isso aqui, nós temos agido da seguinte forma. Existe um arquiteto com capacitação já nessa área aqui em Gravatal, que é o Fabrício. A gente participou e eu tenho convivido nesses ambientes de vivências. A gente quer botar a mão na massa. Eu quero saber como é que eu faço uma viga recíclica com bambu. E eu fui lá e fiz. E eu acho que essas capacitações a gente pode estar desenvolvendo aqui. Escolher um local, fazer... Na minha opinião, seria um grande seminário onde a gente pudesse contemplar diversas áreas, não só a da construção civil, mas fica aqui o foco para a construção civil. A minha intenção é desenvolver um seminário abrangente, que realmente contemple toda a cadeia produtiva e possa dar uma visibilidade de como o nosso desenvolvimento pode passar por esse produto. fico à disposição. O site é público, o grupo é público, eu tenho algumas coisas nível técnico, diversos trabalhos de doutorado, especializações, eu tenho todo esse... A gente está criando um banco de dados e vai estar disponível e colaborativo, aberto a qualquer um que queira acessar. Nosso princípio aqui é de colaboração, abrir o projeto, esse projeto está no próprio site do Bambu, na íntegra, com todas as propostas. e é isso, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de pegar um produto e transformar ele no nosso cavalo de Troia, levar adiante a nossa batalha com uma vitória com uma coisa muito simples que ninguém imagina que a gente possa fazer. Eu vejo diversos esforços em termos de trazer indústria para tubarão, de se achar uma identidade e eu acho que essa é uma oportunidade da gente começar. A área de construção civil é importantíssima na questão ambiental, é uma das atividades que mais causa impacto, que mais consome água e o Bambu ele vem amenizar.